Olá, meu nome é Tássia Garcia, sou instrutora do curso Insta para Psicólogos, um curso onde eu ensino você a usar o Instagram como forma de divulgação do seu trabalho. E essa semana aqui vai ser uma semana especial do Instagram no Psicoclub. Isso mesmo, e por ser uma semana especial, vai contar também com uma programação especial. Então já anota aí que na terça-feira, às 20h, vai rolar uma live aqui no perfil do Psicoclub, onde eu vou falar sobre o Instagram e vou também responder dúvidas de vocês com relação a essa rede social aqui e formas de se divulgar nela. E na quinta-feira, às 20h, vai rolar uma aula exclusiva sobre a jornada do cliente no Instagram. Ou seja, como que ele acha seu perfil, como que ele se converte em cliente, como você consegue fidelizar, ou seja, transformar uma pessoa que está passeando pelo seu perfil em um seguidor. E eu vou te ensinar isso tudo na aula, mas pra participar da aula é preciso se inscrever. Se inscreve lá no link no perfil e eu te vejo na nossa aula.